Música Pai, em nome do Senhor Jesus Nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos Todo o poder maligno das trevas em nome de Jesus Esse é o quarto seminário de libertação e batalha espiritual Que está sendo realizado aqui na igreja Matista Alameda Na cidade de Curitiba, Paraná E eu quero convidar você que está nos vendo em casa Você que comprou o CD, você que está ouvindo pelo rádio Você que baixou na internet Faça uma oração comigo agora e diga assim Senhor meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego meu coração ao Senhor Meu coração é terra Na semeadura da Tua Palavra Que é vida eterna Atrai-me para perto de Ti Levo o meu entendimento Cativo em obediência Ao Senhor Jesus Amém Hoje nós vamos falar sobre isso gente Sobre legado dos nossos pais E todas as mensagens que nós estamos lhe ensinando Elas estão no site Que é o www.pastorlobo.com Você pode baixar essas mensagens lá E acompanhar a administração Pastor, o que é o legado dos pais? Vamos ver primeiro a Pedro 1, 18 Diz o seguinte Sabendo que não foi com coisas curvitíveis Como o prato ou ovo Que fostes resgatados Da vossa vã maneira de viver E por tradição recebestes Dos vossos pais Mas como o precioso sangue de Cristo Como de um poder imaculado E incontaminado Então a Bíblia vai deixar claro Que existe uma herança E que eu e você Além da herança Temos algo chamado Responsabilidade Assim Estas nações temiam ao Senhor E serviam as suas imagens de escultura Também seus filhos E os filhos de seus filhos Como fizeram seus pais Assim fazem eles até o dia de hoje Segundo o livro de Reis Capítulo 17, verso 41 O princípio, ainda que mentiroso É transferido de pai Eu sirvo a Deus Mas eu também sirvo as imagens Você vai ler no capítulo 18 Que a Bíblia conta sobre a destruição E a derrota de Israel Quando Sennacherib O rei assírio Toma a nação E a Bíblia deixa claro e diz Leva a esse povo Filhos E filhos de filhos Que receberam uma herança Dos seus pais Levam esse povo cativo Gente que é cativo Não sabe porquê Não sei porquê Eu sou cativo É porque você recebe Uma herança do seu pai É um legado Que pode ser perpetuado Pela tradição Nossos pais pecaram Nossos pais pecaram Já não existem E nós Somos filhos Levamos as suas maldades E orientações 5 e 7 Então são maldições Cativeiros Importunios Influências espirituais Periciosas Que vem através de um comportamento Aprendido Para que a brecha Seja mantida Então se você buscar Informações teológicas Você vai ver Quando se fala de maldição Quando se fala de transferência de herança Principalmente espiritual A gente vê duas linhas Muito bem assistidas Teologicamente E que dizem Não, isso não existe A partir do momento Que uma pessoa foi na igreja E aceitou Jesus Isso acabou Ah, acabou? A maldição Acabou? Não, pastor Porque Galatas 3 Diz que Cristo Nos resgatou Da maldição da lei É verdade Quero fazer uma pergunta Para você Que é mulher E teve filho Porque está grave A maldição Sobre a mulher Foi? Com dores de parto Dará a luz A filha Ué, pastor Essa maldição Devia ter saído Da minha vida Então É com o suor Do teu rosto Que você vai trabalhar Tirar o seu tempo Da sua casa Pastor Queria um trabalho Que nem um doido Assim Então Alguma coisa Está errada Na minha vida Eu quero que você Entenda aqui Que eu não vou Confrontar ninguém E muito menos De um posicionamento Teológico Eu vou apenas Apresentar a Bíblia Que é a verdade Eu quero que você Tire as suas conclusões Quando Adão pecou Preste atenção Veio morte Para mim E para você Isso é maldição Adão Porque tu pecaste Você merece Ouvir com a tua mulher Maldita é terra Eu e você Eu e você Vivemos numa terra Maldita Vivemos num ambiente Que os ecologistas Tentam frear Uma destruição Que Deus diz Que não tem como frear Passarão os céus E a terra Minha palavra Não passará A morte Chegou para você E para mim Como sintoma Da desobediência Como maldição Na vida do homem Tu és Toda E ao pó Tu retornarás Eu e você Gente Um dia Um dia Temos a responsabilidade A herança Que eu recebi Eu quero que você Entenda isso Foi uma herança De morte Essa herança E a minha responsabilidade É Transformar Pegar aquilo que Deus Me deu Por promessa E por responsabilidade Receber O meu Deus Como Salvador Que me livra Da morte Porque Jesus Ele veio para dar vida E não para dar morte Para dar vida É a mudança Aquele que crê em mim Jamais verá morte Existe herança Pastorzinho Existe responsabilidade Existe Por quê? Porque tem uma turma Que gosta de colocar Responsabilidade Nos antepassados Os antepassados Não transferem responsabilidade Transferem herança Senão fica fácil Foram os meus antepassados Aí é espiritismo Foi os meus pais lá Eu estou sofrendo agora E vivo em pecado Por causa dos meus pais Não Herança espiritual Influência Eu e você Eu e você Temos responsabilidade Sobre aquilo Que somos E convivados Filhos Sem privilégios Por causa Da desobediência Será porém Será porém Que se não Deres ouvir Salvai do Senhor Teu Deus Para não Cuidares E cumprir Todos os seus Mandamentos Os seus estatutos Que hoje Te ordenam E convirão Sobre ti Todas essas Maldições Isso é Bíblia E te alcançarão Maldito fruto Do teu ventre Quem é o fruto Do teu ventre Quem é o fruto Do teu ventre É o teu filho É a tua descendência Maldito É o fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra E as filhas Das cois vagas E das tuas ovelhas Teus filhos E tuas filhas Serão dados A outro povo Ó Gente cativa Filhos em cativeiro Aprisionados Os teus olhos O verão E por eles Desfalecerão Todo dia Porém Não haverá Poder Na tua mão Ouçam Sobre quem? Sobre o filho Pastor O novo testamento Fala sobre isso Pastor Fala Temos olhos Cheios de adultério Não cessando De pecar Migodando as almas Impostantes Temos corações Resistados na parede Fílios De maldição Os pais Deixando o caminho Direito Erraram Segundo Seguindo o caminho De Balaão Fílido de Bó O qual Formou o prêmio De justiça Segunda Pedro 2 14 15 Balaão Foi contratado Por Balaque Para amaldiçoar Israel E aí Ele vai tentar Amaldiçoar E diz Não dá Porque sobre a tenda Do povo de Deus Não vale encantamento Não tem jeito De amaldiçoar Aquilo que Deus Abençoou A igreja Diz Aleluia Aleluia Aí sabe O que ele faz Não tem um jeito Sim Tem uma brecha Para a maldição Entrar Faça com que Os filhos Israel Perdem Faça com que Aquele povo Que é crente Que é filho de Deus Se transforme Em filho de maldição Faça com que Os filhos Israel Se deitam Com as mulheres Da terra As escadalipas E assim Balaão Ensinou A Balaque A colocar tropeços Na vida Do povo de Deus Como? Convidando você Para o pecado Convidando eu E você Para abrir uma porta Não Pastor Eu sou santo Mas eu preciso Eu preciso De um pouquinho De pecado Aí você Abre a porta E a partir daí Você permite Que o mal Entre na sua vida Mesmo você Sendo Pouco de Deus Como aconteceu Com os filhos Israel A igreja A igreja está entendendo Até aqui Diga amém 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 Maldição Vai ter o seu fim No céu Cristo Nos resgatou Da maldição Da lei Fazendo-se Maldição Por nós Por quem está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado No madeiro Galatas 3 Então aqui diz Que Cristo Me resgatou Da maldição Presta atenção Da lei Nós vamos Você vai entender Isso até o final Você que está vendo A gente Antes de você Exercer qualquer juízo A respeito Dessa mensagem Eu só vou pregar A Bíblia E você vai tirar Sua conclusão Por que? Se Cristo Me resgatou Da maldição Da lei Por que No livro Do Apocalipse No capítulo 22 Verso 3 Diz que ali Ali no céu Não haverá Mais maldição Contra alguém E nela Estará o trono De Deus E do Cordeiro Seu servo E o ser verão Então existe Uma diferença Tem que ser resgatado Na maldição Da lei E viver em maldição E transferir Legado Para os nossos Faltos Resumir Os problemas Presentes Apenas ao ponto Pereditário É erro Outro erro Tão grave É ignorar O legado Dos pais E o seu discípulo De perguntar Rabi Quem pegou Estes Os seus pais Para que Nascesse cego Jesus respondeu Nem repetiu Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifeste Em dele As obras de Deus João 9 2 3 Você sabe É a cura Do cego Cego de nascença Mas há uma percepção Mas há uma percepção Nós com a nossa mente Ocidentalizada Com a nossa percepção Ocidentalizada Nós não tínhamos Nós não tínhamos a visão Que aqueles discípulos tinham Alguma coisa Vem dos pais Ele nasceu assim Alguma Existe um componente Hereditário Jesus diz Esse não Não foi o pai Aqui Havia uma obra de Deus Para que se manifeste A glória de Deus Na vida desse homem Mas a percepção deles Era uma percepção De hereditariedade Eu posso transferir A mão do papai Sobre o filhinho Eu posso transferir A ruína espiritual Acho que Vamos ver Vamos consultar O que? A palavra de Deus Nada de meias verdades Nada de meias palavras O que diz a Bíblia Sobre isso? Os céus e a terra Tomam hoje Por testemunha contra nós De que tem proposto A vida e a morte A bênção E a maldição Escolhe quais a vida Para que vivas Tu E os teus filhos A tua descendência Deuteronômio 30 19 Então preste atenção A mesma Bíblia Que fala sobre Pensa É a mesma Bíblia Que fala sobre Que fala sobre Mão do céu Quer tirar a palavra Maldição da Bíblia? Então junto com ela Tire a palavra mesmo Porque isso foi escrito Para a gente De Deus A Bíblia A Bíblia não foi escrita Para a gente Essa Lei Ela foi dada Por Deus Para o ponto de Deus Não foi por teu vizinho Que não é crente Não foi por teu chefe Que ignora Deus e as coisas de Deus Foi escrita Para você E foi escrita Para mim Portanto A letra De Naman Uma palavra Contra Geazir Se apegará a ti E a tua Descendência Para sempre O pecado De Geazir Trouxe sobre ele E sobre as gerações De ele Como descendência Para sempre Infermidade Lepra Então saiu De Geazir Leproso Branco como a neve Segunda reis Capítulo 5 Verso 27 Existe uma audição Familiar Pastor Muito bem E A mulher Ele declarou Gato As 316 Perdão Gênesis 316 19 Multiplicarei Grandemente Seu sofrimento Na gravidez Com o sofrimento Você dará Dois a filhos É maldição Lá no princípio Seu desejo Será para o seu marido Olha aqui mulher O seu marido Te dominará Isso veio lá Não Eu sou feminista Pastor Esse negócio De marido Me dominar Não funciona Então você vai ser Disso Eu vou falar Com todo carinho Amor Eu vou Diminuir o tom Da minha voz Você vai acabar Sendo infeliz Só tem um jeito De você ser feliz Junto com o homem Que Deus te deu Não dá Para você se rebelar Contra uma palavra Que já saiu Da boca de Deus Não Eu vou ser feliz Sem Então vai Tenta Quando você quebrar a cara Batendo 200 por hora No muro Aí você volta Para dizer É verdade Não dá Para ser feliz E ao homem Declarou Aí O homem Deu uma risadinha Então meu irmão Ria enquanto pode Que agora Jesus vai falar Contigo E ao homem Declarou Ouviste Que você Pelo ouvido A sua mulher E comendo O fruto da árvore Da qual Ele ordenara Que não comeste Prepare Maldita é a terra Por sua causa O sofrimento Você alimentará Dela Todo o dia De sua vida Ela lhe dará Espinhos E ervas Daninhas Pastor Nosso pastor Aqui da igreja Sebastião Ele tem O hobby Além de pescar Ele planta Flores E jardins Ele planta Rosas Você sabe Quando você Vai colher A rosa Para sua Mário Ou para sua Mário Ainda tem Espinhos Ainda existe Na sua Graminha Na sua Casa Erva Daninhas Ué A maldição Não foi Quebrada Pastor Por que Ainda existe Dor de Parco Por que Ainda existe Espinho Por que Ainda existe Erva Daninha Pastor Você terá Que alimentar Se das Plantas Do campo Consuando Pelo Hoje Você comerá O seu pão Até que Valdir a terra Visto que Dela foi tirada Porque você A pó E a pó Voltará Ou seja A morte Também atingiu A gente A maldição Visita a família Vamos ver Eu sou Eu sou O Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Do Egito Da casa Da escravidão O que Deus está Falando O que Deus está Dizendo Do povo Eu sou Teu Libertador Quando você Estava lá No teu Beco Sem saída Eu fui Lá E te tirei Do cativeiro Eu te tirei Da escravidão Eu com Meu braço Forte Te tirei Do Egito Daquela mão Que era Mais poderosa Que é Tua Eu te Livrei Não Farás Para ti Imagem De escultura Nem alguma Semelhança Do que É em cima Dos céus Nem embaixo Na terra Nem nas águas Embaixo Na terra Não te Impulgarás A elas Nem as Semelhais Porque Eu Senhor Meu Deus Sou Deus Zeloso Que Visito A iniquidade Dos pais Nos filhos Até A terceira E a quarta geração Daqueles Que me odeiam Esse Capítulo 20 De 2 Há uma Clara Visitação De Deus Numa brecha Que é aberta Por idolatria Ah pastor Não é nada É só uma Lembrancinha Que eu recebi Da vovó Que eu recebi Do papai É um amuleto Pastor É uma fitinha É um patuá Eu quero dizer Para você Que você não Está se Protejando Receba essa palavra Com muito carinho Existe Uma visitação Dessa Iniquidade Sobre as Descendências Sobre as Gerações E a Bíblia Quem escreveu Foram Homens Inspirados Por Deus A palavra De Deus Ela vem Da boca De Deus Você deve Crer No que está Escrito Não naquilo Que sua mente Imagina Ou que você Recebeu Por tradição Eu colho Maldição Da minha Tradição Do meu Costume Familiar Porém Eles não Ouviram Antes Fizeram Segundo Seu Costume Segundo A sua Tradição Assim As nações Terminam O Senhor E serviu As suas Mais Cultura Também Cultura Também Seus Filhos Os Filhos Seus Filhos Como Fizeram Seus Pais Assim Eles Até o dia De hoje Olha Há uma Repetição De pecados Familiares Segundo a rei Dezessete Quarenta Quarenta e Quarenta e O rei Ezequias Que vem Depois Olha o que ele faz Fez o que era Reto aos olhos Do Senhor Segundo a rei Dezessete Não O que é Reto aos olhos Do Senhor Conforme Tudo Que fizeram Davi Seu Pai Retirou Os Altos Ele Quebrou As Estadas Ele Deitou Abaixo Os Postes Fez Em pedaços A serpente De metal Que Moisés Fizera Lembra Da serpente De metal O juízo Das serpentes Faz uma serpente De bronze Todo Aquele Que olhar Para ela Será curado É símbolo Do médico Quando fala do médico Está lá A arte E a serpente A serpente É símbolo do pecado O pecado Traz morte Traz doença Traz morte O bronze É o símbolo Do juízo De Deus Sobre o pecado Sobre a morte É por isso Que Jesus diz Assim como Moisés Levantou A serpente Do deserto Assim importa Que o filho Do homem Seja levantado Sobre Sabe o que Moisés Cristo Esse símbolo De Deus Quebrou Despedaçou Por que Gente Por quanto Até aquele dia Ele queimava O incenso E lhe chamava O Neustan Deram o nome Virou um Deus Assim Foi o Senhor Com ele Para onde quer Saia Se conduzia Com prudência Se rebelou Quanto o rei Assim Não serviu Segundo a Revisão De 3 a 7 Qual é Qual é A razão Da minha felicidade Ou da minha Infelicidade Felicidade É fruto Do acaso Por que Aquele crente Lá Vença Ou não Vença Fazer O que é Reto Aos olhos Do Senhor Você precisa Decidir Você precisa Decidir O que você vai Fazer De sua vida Consequências Nas gerações Futuras Despertou Noé Do seu vinho E soube Que o seu filho Menor Fizera Can Can Viu O pai Nu O pai Bebeu Bebeu Demais Noé Era Agricultor Aí A primeira Coisa Que ele faz Depois Que as águas Baixam Ele planta Noé Vinho Cole Da vinho Prepara Então Vinho Bebe Bastante Vinho Aponta E fica Nú Ao filho Mais novo Viu Chamou os irmãos Mais velhos Os irmãos Mais velhos Não querem ver A vergonha Do texto O pai Entram de costas Lançam Sobre ele Uma toalha Um pano Uma capa O pai Acorda Olha o que acontece Gente Pastor Mas que bobagem Hoje você vê Gente nua Na televisão Na rua Mamãe Incentiva Filhinha Aposado Em revista Filhinho Vê mamãe Velado É uma bobagem Uma bobagem Gente que fala assim Você é arcaico Pastor Isso é medieval Aí então Vamos ver Se a palavra De Deus É a verdade Ou se a cultura Se esse Pós-modernismo Que nós vivemos É a verdade Sobre o que Seu filho menor Fizeram Gênesis 9, 21, 27 E disse Maldito Seja cada ano Moisés Amaldiçou O neto Ele não amaldiçou O filho Ele amaldiçou O neto Maldito Seja cada ano Servo Dos servos Seja os seus irmãos Diz Bendito Seja o Deus Dos cem Seja o neto Cada ano O servo Alarque Deus Aja fé E habite Nas tendas Dizem Que seja Em cada ano O servo Toda vez que você Ouve falar sobre Canaã na Bíblia Todas as vezes É para ser escravo Uma maldição Lançada Numa geração Seguinte Você não vê Nenhuma vez Canaã se dando bem Na Bíblia Pode ler Enquanto Só Sofre Como escravo Como cativo E como servo Maldição Em vez de bênção E ele disse Dei teu irmão Com sutileza E tomou tua bênção Aqui O papai Isaac Explicando Para Esaú Que não tem Mais bênção Para ele Por que? Porque quando ele Foi abençoar Enganadamente Jacó Ele Naquele momento Amaldiçoou Esaú Sem querer Não foi de propósito Eu quero que você entenda Isso aí Não foi de propósito O que eu tenho a ver com isso Pastor? O que eu tenho a ver com Adão Que pecou? Você recebe Você recebe Uma consequência Hereditária Você não recebe A culpa Do papai Você não Recebe A culpa Da mamãe Mas você recebe A herança Do papai Da mamãe Isso vai ficar bem claro E perguntou Não reservaste Hoje para mim Nenhuma bênção Então respondeu Isaac E a herança Dizendo Eis Que eu tenho posto O Senhor Sobre ti E todos os seus irmãos Le tenho dado por céu De trigo De morto O tenho fortalecido E te farei Pois agora Meu filho Disse a herança O seu pai Tem só uma bênção Meu pai Abençoe a mim Meu pai E levantou E a sua voz E chorou Dizendo que Sempre que não Precisa Transferência Hereditária De pai para filho Preste atenção Nas coisas Que você diz Para o teu filho Preste atenção Nas coisas Que você diz Para a tua filha Preste atenção Naquilo que você ora A respeito Dos seus netos Essa palavra Que sai da minha boca Que sai da tua boca Ela encontra a época Na minha descendência E na tua descendência Nessa ocasião Profetizando a desgraça Josué 626 Nessa ocasião Amado Maldiçoou a cidade Em nome de Deus Dizendo Quem tentar Construir de novo Essa cidade de Jericó Será amaldiçoado Com o Senhor Quem puser O excesso Perderá o filho mais velho Quem colocou Os portões Perderá o filho mais novo Gente Seiscentos anos depois Um sujeito Chamado Miel O Benetita Edificou a Jericó Primeira rei 16 e 24 Quando lançou o exército Morreu-lhe Abirão Seu primogênito Peraí gente O que que Abirão Tinha a ver com isso? O que que você Tinha a ver com isso? O que que você Tinha a ver Com o que seu papai E sua mamãe E sua avó E sua avisa Fizeram o que? O que que Abirão Tinha a ver com isso? Me responde Eu quero que você Entenda E eu falei isso Duas vezes E vou repetir aqui agora Se você tiver Com sono agora Em nome de Jesus Desperte Em nome de Jesus Se você Seu papai E sua mamãe Te jogarem Do oitavo andar Ainda Que você Não tenha Culpa nenhuma Você vai Cair lá E vai morrer Mas eu não tenho Culpa Por que que eu vou morrer? Se você Tropeçar Cair na janela Do décimo Quinto andar Você vai cair E vai morrer Mesmo Não tendo Não tendo Não sendo Proposital Você recebe Errança E quando colocou Suas portas Morreu E Segubo Segubo É seu filho Mais nosso Conforme a palavra Ele diz uma coisa Para mim Gente O que que Segubo Tinha a ver Com Jericó? Jericó Tinha sido Amaldiçoado Há 600 anos Antes O que que ele Tinha a ver com isso? O que Pastor Tem a ver Com meu pai? Tudo Você tem tudo A ver com teus pais? Vamos continuar Filhos Levam as consequências Não a culpa A culpa não Então O furor de Davi Se acendeu Em grande maneira Contra aquele homem E disse a Natan Aqui a história é a seguinte Vou fazer o Natan Vem com uma conversinha Dizendo que alguém Que tinha muitas cordelhas Toma a única cordeira De alguém Que recebeu Um visitante faminto Ou seja O desejo Visitante foi o que? Foi o desejo sexual Em vez de ele pegar Uma das suas cordeiras Porque Davi tinha um areia Ele pega a mulher Do outro E aí Davi Sobe Dessa história Que era uma historinha Que contava a verdade Uma parábola E ele fala o seguinte Aquele que pegou E matou a cordeira Vai pagar Quadruplicado Presta atenção aqui Na menor Quadruplicado Olha o que ele fala Papai Papai falando A respeito Da sua decidência Vim que o Senhor Digno de morte É o homem que fez isso E pela cordeira Tornará agrado Quadruplicado Por que fez tal coisa Por que não se compadeceu E tanto Diz na tua vida Tu és o homem Agora Hoje Não Põe atenção nisso Não se apartará A espada Jamais Da tua casa Por quanto Indesprezaste Tomaste A mulher De Língua E zoeteiro Para a sua mulher Segunda Samuel 12 5 7 Quatro Não é isso? Primeiro que morre É o filho de Bate-seba Depois Aminão É morto Pela espada Não vai se apartar É Absalão Absalão Morre pela espada Joado Capitão do Exército Adonias Morre pela espada De Saúl Não O que Que esses quatro Vamos falar O que Que aquele bebezinho Tem a ver Com o papai Davi Por que A herança Pastor Leva a culpa Não Mas leva a herança Leva Vocês estão entendendo Vocês hoje Estão assim Olhando para mim Meio assustados A primeira vez Se enganizado Está tão sério Mas eu quero Que você aprenda Você em casa também Quero que você aprenda O sétimo passo Gente É o que Aceitação E renúncia Você pode aceitar A maldição Você pode Renunciar Ela Você pode aceitar O pecado De seus pais E pode Renunciar Ele Aí é responsabilidade Aí você Fala assim Eu vou viver Conforme o papai Eu vou viver Do jeito que Deus Manda viver Papai Tinha quatro esposas Já teve quatro esposas Dentro de casa Os irmãos Fizeram uma Lampança Judá Se deita Com o Tamar Nora Rubem Se deita Com uma das esposas É uma confusão Mas José Diz Não Para o Monete Eu te falo Eu vou deitar Eu não vou pecar Contra o meu Deus É uma responsabilidade Ele recebeu Uma herança De pecado Mas ele Por responsabilidade Rejeitou essa herança Aceitação Gente É ceder Passivamente Ou concordar Mesmo sem estar De acordo Ah Eu nasci assim Eu vivi assim Você sempre assim O nome é Gabriela Devemos renunciar Aos pecados Nossas cestais E todas as maldições Provenientes Os pecados Familiares Podem ser passados De uma geração Para o seguinte Se não houver Sido renunciados Se a sua nova Herança Spiritual Não houver Houver sido Proclamada Papai Era neto E o meu Bisavô Era alcoólatra Meu vovô também Meu papai também Eu também O meu filho Está bebendo O meu netinho Sempre dá uma picadinha Na cereja A Bisa Foi mãe solteira Vovô também Eu também fui A minha filha Está grave Você está entendendo Isso te parece Familiar Mortes Prematuras Nas famílias Você não é culpado Vou repetir De nenhum pecado Dos seus pais Dos seus ancestrais Mas em razão Dos pecados Por eles cometidos Satanás Pode ter tido Acesso A sua família Mas você tem Autoridade Em Cristo Que vai te dar A garantia de vitória Enfrentando Todas as maldições E intenções Malignas Eu nasci Numa prisão Pastor Eu sou que nem Um megamente Eu aprendi Aquilo ali Você pode fazer O seguinte Achar que a tua Identidade É de prisioneiro Meio Ou assumir A identidade De liberto Em Jesus É uma escolha Que você vai ter Que fazer Essa vez Porque se você Não fizer Escolha nenhuma As suas escolhas Eu vou lavar as mãos Quando Pilatos Lavou as mãos Ele tomou a escolha Ele decidiu Ele foi responsável Pela morte de Jesus Porque só ele Poderia livrar Jesus E graças a Deus Que não livrou Porque se Jesus Fosse livre A gente hoje Não estava reunido Mais aqui Era necessário Que ele padecesse Na mão dos principais Dos sacerdotes E morresse Para que nós Fossemos libertos No sangue Existem espíritos Familiares Isaías 8,19 Diz Quando pôs vos disserem Consultar os que Têm espíritos Familiares Os advinhos Os que Estilreiam E murmuram Porventura Não consultará O povo a seu Deus A favor dos Vírus Consultar-se Há os mortos Então existe Uma figura Bíblica Tradicional Cultural De buscar Espíritos Que transitam E que visitam Pecados Familiares Eu vou contar Para vocês Uma história Que eu vi Isso eu não li Em livro nenhum Eu vi Vovó 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 Consultava Espíritos Adivinadores Vovó Gostava De Ocultismo Vovó Não gostava Da palavra De Deus Vovó Gostava De Fixaria De Magia Aí Vovó Morreu Sabe o que aconteceu Na hora Do enterro Na hora Do enterro Sabe o que aconteceu Aqueles espíritos Eu vi Aqueles espíritos Que habitavam Navamó Vieram Sobre a vida Do neto Para matar O neto Ou Quando alguém Morre Você acha Que vai Para onde Esses espíritos De invocação De ocultismo Para onde Você acha Para onde Mais um filhinho Não tem culpa Pastor É verdade Mas recebe Enança O que você deve Perceber Que existe Enança E responsabilidade Pastor A minha vida É assim Porque eu recebi Da vovó E da vovó Isso é fatalismo Isso É lei do karma Isso não é Bíblia Não Isso não é Bíblia Você Tem escolha A melhor desculpa Para eu ser assim Pastor Eu sou assim Vendo da caboa Papai era Nós tivemos aqui Na terça-feira passada Um homem Que deu um testemunho A respeito A sua família É o meio De uma família Pastor Que todo mundo Bebia E que nós tínhamos Por tradição Ter muitas mulheres Além da esposa Que a gente tem Só que chegou Um momento Que ele falou Chega Ele rompeu O pecado Ele rompeu A brecha Ele fechou A legalidade Ele retirou A legalidade E fechou o que? Fechou a brecha Do pecado É base de espiritismo Essa história É a tentativa De fugir Do que? Do juízo De Deus Temos liberdade De escolha Herança espiritual A influência E a nossa decisão De nos mantermos Na maldição Com rejeito Da ela A decisão É responsabilidade Sua Sua E vendo ele Muitos dos fariseus E sabiceus Que vinham ao batismo Diziam eles Raça de vímulas Quem os induziu A fugir Da ira vindoura A ira futura Produzir Para os frutos Dignos de arrependimento Para aqui Arrependimento Gente É mudar de vida Não é ficar tristinho Porque pecou não Pequei Estou triste Mas não vou fazer mais Arrependimento Produz muito mais Do que choro Produz mudança de vida Porque Exaú Que profanou A benção dobrada Do pai O direito De profanitura Dobrada do pai Buscou o arrependimento Com lágrimas Mas não encontrou Então se arrependa Pois Pois Produzir Pois Frutos Dignos de arrependimento Não preso mais Vós mesmos Dizendo Eu tenho descendência Eu tenho com o pai Abraão Porque ungiu Que mesmo Dessas pedras Deus pode citar Vídeos Abraão Mateus 3 7 a 10 Não Eu não vou ser julgado Não Sabe por quê? Eu sou assim Por causa do papai Eu sou assim Por causa da mamãe Eu tenho a sua vida Torta Eu me lameio Com a minha vida E me sujo Mas a culpa É do papai Isso não é bíblia não Porque você recebe herança Mas a responsabilidade É só tua E só minha De virar o jogo E mudar a história Existem duas leis Que nós vamos visitar agora A lei da herança E a lei da responsabilidade Para que você entenda A lei da herança Empatiza a visitação Uma influência espiritual Vai pois agora Deus falando Para Moisés Conduz esse povo Para onde te senti Este meu anjo Irá dia de ti Porém do dia Da minha visitação Visitarei Eles o seu pecado Verso 32 Verso 32 34 Então você tem que entender Que existe visitação Espiritual De juízo De herança Sobre o pecador Lei de responsabilidade Empatiza a obrigação moral E pessoal A alma do pecado Essa não verá O filho O filho Não vai levar A iniquidade A culpa do pecado Do pai Nem o pai Levará a iniquidade Do filho Esse aqui é o sonho Você está entendendo? Eu recebi influência Mas eu não vou pegar Eu recebi herança De prisioneiro Mas eu vou viver livre Eu recebi conceitos malignos Mas eu vou andar na escritura Herança Responsabilidade Lei de herança Enfatiza Presta atenção nessa palavra Legalidade Do pecado Dos pais Daniel 9,16 Por causa das iniquidades De nossos pais Mas tornou-se Jerusalém E o teu povo Uma própria Uma vergonha Para todos Que estão ao redor de nós Pastor Eu vivo na miséria Porque papai Não quis trabalhar Papai Não quis estudar Papai Em vez de acordar cedo E trabalhar Fica chorando em casa Pastor Minha mãe Era drogada Eu queria muito Que esses jovens E adultos Que usam crack Que usam drogas Fossem nas maternidades Para saber O que elas Produzem Como fruto Do seu medo Por que Que nasceu doente Porque você Fez uma escolha Responsabilidade Sua Que transmitiu herança Para ele Que não tem nada a ver com isso Nada Leita a responsabilidade Empatiza as maldições Do presente Porque eu já me fiz saber Que julgarei A sua casa Para sempre Deus Tadã Chamou Eli Um sacerdote De Deus Para uma conversinha Malaquias capítulo 2 Deus diz assim Para os sacerdotes Que não dão honra Ao Senhor Vocês que não me dão honra Vocês que gostam De dar honra A tudo que é gente A senhora A santo Eu vou amaldiçoar As suas bênçãos É isso que está em Malaquias capítulo 2 Os que você encontrará Aqui é como que Essa é a mesma coisa É o princípio Porque eu já me fiz saber Que julgarei A sua casa Para sempre O que é a sua casa Sua família Sua descendência Pela iniquidade Que ele bem conhecia Porque fazendo-se Os seus filhos execravens Não os empreendeu 1 Samuel 3, 13 Existe gente Responsabilidade Existe Herança A pessoa leva a consequência Preparar é a matança Para os seus filhos Por causa da maldade De seus pais Isaías 14, 14 Os filhos sofrem Porque os pais Abominam a palavra do Senhor Ignoram a palavra do Senhor Desprezam a palavra do Senhor Os filhos de Davi morrem Porque Davi desprezou o Senhor Gente Herança Você acha que O general O capitão Urias Morreu junto Nessa conversa? Quando Davi Diz para Joab Vai lá Quando a guerra Estiver Mais do que isso Avança Urias Recue Para que ele morra Só que se você pegar O texto da Bíblia Você vai ver que ele não morre sozinho Não Morre uma turma com ele Que deixa órfãos Uma turma Que deixa viúvas Herança Herança Qual é a responsabilidade A responsabilidade A pessoa leva a culpa Eu conheci a verdade E não cumpri a verdade A alma que pecar Essa mulher O filho não levará A equidade do pai E o pai levará A equidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a equidade do índio Ficará sobre ele Ezequiel Dezoito e vinte Isso aqui é a parte B Existe responsabilidade? Existe E aí o responsável Leva a culpa E aí o responsável Aqui é o filho É a descendência Reverança É coletivo O homem Porém A quem eu não desarraigar Do meu altar Será para te consumir Os olhos Para te entristecer A alma E toda multidão Da tua casa Morrerá Quando chegar A idade Barolil 1 Samuel 2 23 Então a descendência Ele Aquela descendência Que vai chegar Até Abiatá Abiatá Vai ser O último Sacerdote No altar Por causa Do pecado De Eli Gente Isso acontece Dezenas de anos Antes Acho que mais de uma centena De anos E a Abiatá Vai colher Lá no final Pode ser É pessoal Quando destes ouvir As mãos da tua mulher E comer Esta árvore Que te odeiei Dizendo Não comer A idade Dela Maldita É terra Responsabilidade É minha E eu E eu Vou colher Eu 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 Que eu vou orar Só que antes de orar Eu quero fazer um apelo Essa palavra Essa palavra É a palavra Mais difícil Da gente ministrar Nesse seminário Por quê? Porque no coração De gente crente De evangélico Nem eu Eu fiz seminário Com você Sou formado Com uma faculdade Teológica Eu tenho a visão Teológica E sempre Cri Que isso não poderia Ser possível Eu sempre entendi No meu coração Que a partir do momento Que eu levantei A minha mão Ela está escrita Aqui gente As coisas velhas Que ficam para trás E dizem que tudo Está em novo Ah é? Então por que Que as famílias Continuam destruídas? Por que Que o meu comportamento E eu não consigo Me livrar desse pecado? Por que eu não consigo Me livrar Desse pecado Que me persegue Perseguiu mamãe Vovó Vovô Por que? Porque existe Uma porta De legalidade Existe uma herança Espiritual Olha você Que é pai Você tem Responsabilidade Sobre os teus Fios Desperta Tu que dormes Em nome de Jesus Você precisa entender Que aquilo Que você fez Lá atrás Abriu Uma passagem Uma passagem Uma passagem Que o pastor Mas foi sem querer Eu fui levado Por curiosidade Eu fui levado Pela necessidade Do pastor Era necessário Eu tinha que dar Aquilo que ele precisava Então eu abri Uma porta Eu fiz Um acordo Eu fiz Uma aliança Eu fiz Um negócio Eu me entrei No negócio Eu me entrei Entrei Não Porque eu não devia Ter entrado Mas eu entrei E agora Meus filhos Sofrem Eu não devia Ter feito O que eu fiz Com aquela pessoa Não devia Mas hoje Eu quero fechar Essa porta Eu quero fechar A porta Que os meus pais Deixaram abertas Gente É uma palavra Bíblia Tudo que eu Ministrei aqui Foi apenas Bíblia Aqui não houve Nada que saiu Do coração Do pastor Louro Nada Eu devo ter Vido com vocês Quase 100 versículos Da palavra de Deus Agora você tem Hoje Duas posições Aceitar Sua herança Uma herança Que seus pais Te delegaram Te propuseram Te ontorragaram Te declararam Sobre você Ou você pode Renunciar A tudo isso E escolher Decidir Anunciar A herança De Deus Sobre a sua Amém Você pode Ficar de pé Em nome de Jesus Não Não cruze o braço Descruze o braço Só de sua mão Que excelência Que cumprida Essa oração Tá bom Ela está dividida Em duas lãs Vamos ler juntos Você pode ler comigo Amado Pai Selechão Aqui e agora Rejeito E recuso Todos os pecados E iniquidades De meus ancestrais Como alguém que foi libertado E transportado para o reino do Filho amado de Deus Cancelo toda a obra demoníaca Que foi passada para mim Por meus ancestrais Como alguém que foi crucificado E deporado por Jesus Cristo E que está sentado Com o reino De lugares celestiais Renuncio a todas as Explorações Nações satânicas E dirigidas E dirigidas a mim E cancelo toda a maldição Que Satanás e seus orelhos Colocados Sobre mim Anuncio Anuncio que Cristo Se tornou a missão Por mim Quando morreu Pelos meus pecados Na cruz Rejeito Todo e qualquer Meio Pelo que nós Satanás Possa declarar Que pertenço a ele Pertenço ao Senhor Jesus Cristo Que me comprou Com o seu sangue Rejeito Todos os outros Sacrifícios de sangue Que possam tornar Me propriedade De Satanás De claro Que sou eternamente Propriedade Inclusiva Do Senhor Jesus Cristo E rejeito a ele Amém Amém Draw me close